Pela primeira vez em 38 anos, a Bienal Internacional do Livro realiza a sua 20ª edição em plena pandemia aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas estão se dirigindo para cá desde sexta-feira e a feira ficará em cartaz até o dia 12. É obrigatório o uso de máscaras e a compra de ingressos é feita online para evitar uma grande aglomeração de pessoas. Aqui nesse ponto, o Bazar Literário se transformou num dos pontos de encontro da Bienal com mais de 10 livrarias e editoras. Obrigado.